Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a portabilidade do Banco Inter. Como fazer a portabilidade de salário? Trazer a sua conta corrente para o Banco Inter e o salário cair nessa conta. E aí você vai ter os benefícios de trazer a conta, no caso o salário, para o Banco Inter. Vai passar por uma análise de crédito, logicamente, e quem sabe você vai ter os benefícios que o Inter pode dar, que é cartão de crédito, limites, também a conta corrente sendo aprovada para você e usufruir da primeira conta digital 100% gratuita e sem tarifa alguma. Temos vários vídeos, nós temos aqui no canal, referente ao Inter, onde eu mostro passo a passo tudo sobre o banco. Desde emissão de cartão, abertura de conta, Interpeg, investimentos do Banco Inter e por aí vai. Vou mostrar no passo a passo agora como que faz a portabilidade de salário do Inter. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Se for pelo site, você vai clicar na opção Serviços. Lá em Serviços, você vai clicar embaixo de Registrato, que é a Portabilidade de Salário, tá certo? Clicando em Portabilidade de Salário, você vai ditar o CNPJ da empresa onde você recebe o seu pagamento, tá? Colocando o CNPJ, você vai colocar o nome da sua empresa e em seguida onde você recebe o salário. Então, só o nome do banco. Então, no caso, se for exemplo, Bradesco, você vai colocar o Banco 237, tá? E aí vai aparecer Bradesco, Banco Bradesco, assim ó. Então, cada banco tem um código atrás do cartão, geralmente tem o nome do banco. Feito isso, você confirma a portabilidade clicando em Confirmar Portabilidade, tá certo? E aí vai demorar até 5 dias úteis para que eles confirmem para você que seu salário vai cair no Banco Inter, tá? Não precisa mais ir na agência do banco de origem. Então, por exemplo, se você recebe no Bradesco e quer transferir para o Banco Inter, é só clicar no site do Banco Inter e fazer isso. Então, para fazer pelo site do Banco Inter é dessa forma. Pelo aplicativo do celular, também, você vai clicar em Portabilidade, CNPJ, o nome da empresa onde trabalha e o número do banco que você recebe o pagamento, né? Clicando em Confirmar, também, até 5 dias úteis para que caia o seu pagamento no Banco Inter. Leandro, vale a pena fazer a portabilidade de salário para o Banco Inter? Eu recebo, eu tenho uma conta corrente, né, no Banco X e o meu pagamento cai naquele banco. E é uma conta corrente que eu pago hoje R$69,00 de mensalidade da conta, ou R$24,90, ou R$12,90, ou R$39,90, né? E eu fazendo isso para o Banco Inter, eu paro de pagar a conta? Eu vou explicar para você também. Quando você faz a portabilidade de salário do seu salário para o Banco Inter, o que vai acontecer? A empresa que você tem em convênio vai fazer o pagamento para o Banco X, que é onde já cai o pagamento, e esse banco faz um trague para o Banco Inter. Então, cai nesse banco primeiro, você nem percebe isso, mas passa por ele. E ele faz a transferência para o Banco Inter. Não paga nada você por isso. É gratuito. Porém, o banco que você tem em conta, que o capital salário caía lá, continua aberta a conta. Por quê? Porque a sua empresa tem convênio com esse banco, não com o Banco Inter. Então, essa conta precisa continuar aberta. Porém, para que você não pague mais a mensalidade que você vem pagando hoje, você muda ela para a conta essencial. Pois a conta essencial não tem tarifa. Como você não vai movimentar mais essa conta, ela só é uma ponte para cair o dinheiro na conta desse banco, e esse banco transferir para o Banco Inter, vale a pena você fazer isso, senão você não vai pagar tarifa alguma. Lembrando que alguns gerentes vão fazer de tudo para você não sair do banco, e vão te oferecer uma tarifa reduzida. Mesmo assim, se você não for ter relacionamento com esse banco mais, só conta salário, não vale a pena continuar. Então, você muda também, caso você queira, para esse banco que hoje cobra tarifa, pede para ele mudar sua conta para conta salário. Apenas isso. Eu quero mudar minha conta para conta salário. Feito isso, a sua conta, ela só se torna uma conta como se fosse uma conta fantasma, ela vai cair o dinheiro da sua empresa nesse banco que você tem hoje em conta, e esse banco vai tragar para o Banco Inter. Simples, fácil e rápido, sem anuidade. Nesse ponto, você vai economizar todos esses meses sem pagar tarifa para o banco que você tem em conta hoje. Então, você vai economizar. Se você pagar hoje R$34,90, R$69,00 de mensalidade, você aplica esse dinheirinho, aplica esse dinheirinho nesses fundos que eu vou falar aqui no canal, em seguida, depois desses vídeos que eu estou apresentando aqui, eu vou fazer um só de investimentos, e aí você vai acompanhar comigo aqui no canal, e eu vou explicar direitinho, passo a passo, como você vai fazer com esse dinheiro que você vai recuperar das mensalidades, das manutenções de conta. Faça isso, você vai gostar. Agora, Leandro, vale a pena eu fazer isso com um banco digital? Olha, vocês viram que eu fiz um saque na rede do Santander, interligado ao Caixa 24 Horas. Então, em cidades menores, onde não tem Caixa 24 Horas, se tiver um Santander, onde exista um Caixa, lá está escrito, interligado à rede 24 Horas, opa, ali você vai conseguir fazer saque dentro da agência do Santander, pois o Caixa é do Santander, porém é interligado à rede 24 Horas. E nas cidades onde tem os Caixas 24 Horas, você tem as duas opções, Santander e também o Banco Inter, através dos Caixas 24 Horas. Então, essa é a facilidade para quem quer fazer a oportunidade com o Banco Inter e utilizar a conta de modo fácil e simples. O bom do Banco Inter é que você usa a vontade de transferência, DOC, TED, nunca aparece nos seus estratos, taxa de manutenção, juros, cobramos em o quê e por aí vai. É uma conta com a gente maravilhosa, digital, e que você pode utilizar dessa forma que eu estou falando para vocês. Espero que eu tenha conseguido ajudá-los referente a essa oportunidade do Banco Inter. Vamos para os abraços, então? Hoje eu quero mandar um abraço para o pessoal de Santo Antônio da Platina, um grande abraço a todos vocês. E Vaiporã, um grande abraço aos meus amigos de Vaiporã. O pessoal de Franco da Rocha, ligado aqui no canal também. Um grande abraço para todos vocês. Voando para o Paraná, um grande abraço ao pessoal de Bandeirantes, sempre ligadinho aqui no canal também. O pessoal de Apucarana, que está sempre nos dando força e like aqui no canal. E o pessoal de Londrina, que também está sempre ligado no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Adiós.